oi cara de falar oi tchau meu né porque eu tava falando não tem não né meu Deus do céu eu tô muito ruim mas a gente não pode ficar sem vídeo aqui então a gente dá um jeito também que eu tenho coisa fazer então temos que dar um jeito de pelo menos estarmos morrendo por dentro mas a gente tá vivo por fora né que eu compordo então vamos lá como são da gente só maquiagem aí a primeira coisa que eu faço antes de começar a maquiagem é perder o cabelo e aí eu pego um serão porque tudo bem né está morto mas a gente tem que tá com a pele boa né no caso não vai fazer tanto milagre assim mas tá ajudando aos pouquinhos né então eu peguei o serão de olhos e me dá um luz e passei no rosto e depois eu peguei uma sombra marrom para fazer sobrancelha misericórdia que eu acho que não é só gripe não eu acho que eu estou acontecendo por dentro desse jeito parece medo zumbi mas na verdade lá é tinta tá gente pelo amor de Deus não é traca passei a sombra ali na minha sobrancelha deixei ela bem preenchida vocês viram que eu dei uma borradinha básica ali para fora mesmo mas foi proposital porque assim na hora que eu passar o corretivo ele vai cortar essa borrada para ficar bem reto e vai ficar bem preenchida na verdade eu não passei corretivo eu passei a base mesmo depende do dia tem dia que eu tô com o vibe de passar corretivo e tem dia que eu tô com o barri caraca olha só mas tá maravilhoso esse espirro aí né pintei até os cílios né pelo amor de Deus tem dia que eu tô na vibe de passar base porque a base não dá tanta diferença assim entendeu a mesma base eu passo no resto do olho todo vai deixar ele bem homogêneo com a cor homogênea e com uma preparação para receber a sombra e a sombra eu peguei essa vermelha bem forte e eu não sei porque que eu pesei a mão tanto assim eu achei um pouco na sombra porque a idéia era fazer uma maquiagem sem para o dia a dia para ir comprar pão no seu joaquim e aí a hora que eu vi tava com o olho todo vermelho praticamente eu falei ah então é isso aí então vamos então me empolguei então faz essa maquiagem acontecer aí então passei tipo em toda essa parte do olho ali ó tá vendo passei todas a parte de vermelho esfumando bem na parte mais próxima dos cílios eu passei um tom um pouquinho mais claro e no cantinho eu coloquei o marronzinho ali ó para dar um degradê olha atrapalhando o áudio né é porque a gente tá no quarto aqui que tem três pessoas aí eles ficam atrapalhando tudo entendeu aí no cantinho eu comecei a fazer um degradê marrom para receber o delineador depois de ficar bem mescladinho eu não sei foi uma ideia que eu tive na hora e pensei olha eu acho que pode dar certo acho que pode funcionar então vamos fazer isso daí mesmo é isso que eu vou fazer e aí eu fui passando o degradê peguei um outro pincel ali fui esfumando bem aí no final peguei um pouquinho do laranja de novo para marcar ali na parte do conco e também peguei um pouquinho do branco de novo para não ficar nenhuma marcação entendeu para que as três cores se mesclam em mas também sem se apagar entendeu olha falei muito bem agora me senti tipo especialista do negócio é verdade é só mas não tão hoje porque eu tô muito dói depois que eu passei o delineado líquido eu peguei um pouquinho mais de sombra marrom eu consigo esfumar mais um pouquinho ainda porque o delineado ele acabou passando por cima do marrom e apagou um pouco entendeu e também para tirar essa marca da linha do delineado porque é isso que eu não quero que tenha nessa maquiagem eu quero que pareça que o delineado e as sombras estão totalmente ligados nessa parte quer dizer que eu terminei o olho e agora eu vou começar a fazer a minha pele primeiro eu peguei e limpei essa parte de baixo ali que tinha caído muita sombra é por isso que eu gosto de fazer o olho antes e aí eu passei um corretivo embaixo o corretivo que eu tô passando ele já é meio amarelado porque ele é muito bom para disfarçar olheiras como eu vou passar a base por cima não tem problema vai ficar tudo perfeitamente certinho perfeitamente normal passei ali e já fiz a parte de baixo do olho peguei um pincelzinho um pouquinho mais fino e passei um pouquinho de vermelho ali embaixo do olho e também peguei um preto e comecei a fazer ali no cantinho depois disso eu com o pincelzinho vermelho de novo eu volto e deixo tudo bem esfumado mas vocês viram que formou um degradê que ele começa vermelhinho no cantinho mas ele vai começando a ficar um pouquinho mais escuro no final e aí beleza né já tinha passado um primer antes né que vocês viram então agora eu só passei a base a base eu peguei dois tons de base peguei um tom um pouquinho mais claro e peguei um tom um pouquinho mais escuro molhei meu pincel com água normal e comecei a espalhar a base pelo rosto beleza depois que eu passei a base eu passo o corretivo naquelas partes normais que vocês já sabem né então o corretivo ali em cima da parte do rosto dessa vez eu passei um pouquinho diferente de corretivo já no pincel e fui espalhando porque queria que ficasse uma coisa um pouquinho mais natural então eu venho só dando aquela aquele acabamento aquele acabamento legal um retoque ali naquela parte da sombra debaixo do olho também né porque como eu passei o corretivo ele acabou tirando um pouco do esfumado né então a gente vem esfumando só um pouquinho de novo e em contorno né eu tô usando esse da Vult engraçado que é a última única coisa que eu falei né porque essa eu não falei nada né que eu tô usando mas vocês viram eu mostrei tudo e aí eu venho fazendo aqui ó nessa partezinha do cantinho do rosto ali ó naquela aquela parte que entra assim que a galera quer fazer bichectomia pra entrar mais então é isso mesmo é como se fosse uma bichectomia só que essa aqui é na maquiagem quando você lavar sai entendeu e também pega esse sombreio ali ó a parte de tudo né tá ótima essa explicação eu sombreio a parte da testa aquela parte da papada pra diminuir a papada e também aquela parte do nariz né pra ficar com o nariz fininho assim é tipo nariz de plástico eu passo uma sombrinha ali embaixo do olho pra ficar bem bonitinho pra ficar bem não olhoso e não craquelar depois o olho e manter tudo dentro do lugar eu não vou colocar cílios postiços porque eu não quero e não sou obrigada então eu vou curvar meus cílios pra cima com curvex e vou passar máscara de cílios embora eu ache que com essa maquiagem os cílios postiços vai ficar ó sensacional mas eu não tô afim não porque já tô ótima já pro meu estado de morte por dentro morte interna essa maquiagem aí já já se superou já tô sentindo um arraso né então tá show de bola batomzinho bem naturalzinho que estou usando que é o batom da minha pessoa mesmo se não me engano é o batom de pouquinho rosa cuca da te blogs que estou usando e agora a maquiagem tá pronta eu olhei pro espelho e pensei ah tem que arrumar o cabelo aí achei até planejado com a chá e tal mas eu realmente eu preciso de uma xícara de chá e dormi então eu vou só soltar ali dá pra passar uma mão e pô tá ótimo né porque preciso dormir eu só tenho cabelo e assim ficou a maquiagem de gripe tá bom né mas mal menos né porque a maquiagem tá boa mas a cara tá entregando mas tudo bem que vale a intenção um beijo tchau 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 Libertos Tchau Tchau, tchau